Fala galera, Rafa bem na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal, nossa carreira my team na terça-feira, né? Eu sei que vocês devem estar surpresos, mas ao mesmo tempo felizes, né? Porque vocês acharam que a gente não ia ter, né? Durante essas duas semanas que eu falei pra vocês, né? Até dia 4, pelo menos, me dê esse período aí de descanso, mas cara, eu tô descansado, eu curto muito fazer isso, sabe? Então eu imaginei, pelo menos na terça-feira, fazer o my team uma vez por semana e na quinta fazer o Fórmula 2, né? Aí são dois vídeos no mesmo dia, eu acho que fica bem legal. E pros outros dias eu já tenho vídeos gravados, então segunda, quarta e sexta tem vídeos gravados, sabe? E mesmo assim ainda dá pra gente entrar numa live, dá pra gente conversar, então eu acho que vou levar um ritmo leve, suave, aonde todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Eu, vocês, eu descanso, vocês assistem vídeo, então galera, dê aquele apoio, tá? Semana boa, semana de férias, tá todo mundo aí tranquilo, chegando a hora do Natal, do Ano Novo, então aproveitem esse momento, porque esse ano foi complicado. Então se você tá com vida, se você tá com saúde, se você tem a pessoa que você ama ao seu lado, cara, dê valor a isso, tá? Isso é muito importante, beleza, galera? Vamos lá, chegamos no Japão, Suzuka, pista clássica, tradicional, difícil, técnica, mas gosto, gosto, não ando tão bem, gosto mais do que até ando bem, mas vamos lá. Algumas coisas pra gente fazer, eu tô esperando ainda, pessoal, aquele susto, né, das peças em atualização, que até agora não chegaram. Com 15 milhões a gente vai colocar o último recurso aqui de, pra ganhar mais pontos, ainda somos o primeiro, vamos até dar uma olhada aqui como é que nós estamos, primeiro aqui em chassi, carro tá bom pra caramba, primeiro aqui aerodinâmica, motor, ó, cara, por isso que a, por isso que a Red Bull tá encostando, melhorou muito o motor, cara, né, e já é um carro bom, com piloto muito bom, né, e aqui a Mercedes, né, tá encostando. Deixa eu colocar aqui o motorzinho de treino, motor de treino dá pra gente colocar aqui agora, porque eu já tô usando três, né, aqui o dois, aqui, e aqui o um, aqui o dois, e aqui o um, motorzinho de treino, que mais a gente tem que mostrar pra vocês? Pois é, depois eu quero que vocês escrevam pra mim com que GP que vem essa mudança, porque, cara, quem não tá preparado pra essa mudança se ferra, né, cara, porque tamo quase no final, não dá tempo de guardar nada de ponto, né, eu não sei se o meu bugou, mas eu pensei que falaram que era alguma coisa por aqui, né, no Japão, bom, não sei, mas vamos lá, temos quantos dias aqui, nove dias de novo, beleza, ótimo, dá pra gente colocar bastante coisa, ó, atenção, deixa eu ver, piloto, vamos colocar primeiro no carro, né, galera, primeiro no carro, vai dar, vai dar pra gente ajudar o Mickey, porque tá precisando, né, mano, ele tá precisando, cara, quatro, deixa eu ver aqui, eu botei esse aqui primeiro, né, esse aqui na aerodinâmica, e dois de aerodinâmica, legal, dois pacotes de aerodinâmica, e agora dá pra fazer um 2-2 aqui, ó, 2-2, é, a equipe a gente não precisa mais nem dinheiro, vamos dar uma atenção pra ele, pra ver se, cara, ele fica um monstro, né, ele fica um monstro na qualificação, impossível de buscar, vocês percebem isso, mas na corrida tá bobeando, cara, sei lá se ele tá trocando a marcha, tá reduzindo muito forte, eu não sei o que acontece, que o bicho tá queimando o nosso carro, né, aí entrou grana, galera, entrou grana, deixa eu até ver quando que a gente vai renovar também com o Mickey, cara, eu sei que vocês querem ele no nosso time, né, deixa eu até ver quanto que falta, é, 53 dias, tá, 30 de novembro, então dá pra gente, é, colocar o nosso último, e agora vamos guardar dinheiro, né, vai aí, ó, fechou, galera, fechou, 17 mil de pontuação ali, beleza, pra gente esperar qual vai ser o setor aí que vai dar pepino pra gente, pessoal, é isso, então, eu vou lá pro treino livre, encontro vocês na qualificação, vambora. Anunciaram alterações no regulamento técnico pra próxima temporada, corremos o risco de muito de nosso trabalho ir por água abaixo se não tomarmos cuidado, então vamos dar um jeito de minimizar isso, pilotos, deem uma olhada em nossos desenvolvimentos e digam onde devemos investir nossos esforços, muito bem, gente, ao trabalho. Chegou, mano, chegou, só porque eu falei, cara, só porque eu falei chegou, mas aí tá, beleza, beleza, é, onde é que a gente vai ver, ah, no próximo, né, ainda bem que vocês estão aí, galera, eu apertei rápido pra gravar aqui, a gente até perdeu o começo ali da fala, tá, mas deu pau aí, deu pau, vamos ver quantos setores deram problema e vamos começar a gastar os pontos aí, lembrando que a gente ainda tem Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi, temos quatro pistas, né, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá, é, primeiro, que classificação esquece, mano, classificação com chuva, mano, não, cara, acabou, largamos em último, que vergonha, mano, corrida de recuperação, e no Japão, não é fácil, é, tomando o couro do Vestapen, aqui, vamos ver quais são os setores, dois setores, pô, vocês querem me matar, galera? Vocês falaram que ia ser três, pô, cara, dois setores, caramba, vamos lá, vamos gastar, vamos gastar, isso aqui vocês adoram, né, vamos gastar tudo, vamos gastar tudo, vamos gastar tudo, vou ficar aqui até, até colocar tudo aqui, primeiro vamos fazer um setor, né, depois a gente faz outro, até pra gente ter uma ideia de o que que a gente iria, podia ter todos, né, meio que sabe que a gente tem, que a gente tem grana, podia ser todos aqui, mas tudo bem, já de uma vez, né, pra não ficar esperando muito, nove mil vai sobrar, galera, vai sobrar, ah, vocês me quebram, velho, eita, seis mil, não, foi metade, velho, foi a metade, cara, foi mais da metade, se fosse três, cara, galera, é guardar antes, cara, olha aí, é, não, na verdade a gente teria os outros, tá certo, não, teria mais pistas ainda, né, a gente tem mais alguns ainda pra fazer, mas tá aí, cara, deu pra, deu pra, seiscentos, vai sobrar um só, vai dar certinho, ó, sobrou um, cara, sobrou só aqui, que a gente já tira agora, então, tomo adaptado, tá, não sei o que vai acontecer com as outras equipes agora, mas tá adaptado, acho que, o nosso carro tá muito bom, eu acho, quem sabe eu já vou até liquidar aqui, ó, pra não ter problema com o Mickey mais, sabe, já fazei esses três de uma vez, logo depois, e deu, né, deixa eu ver quantas que faltam, galera, bem que a gente já tá aqui, é, é, exatamente, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi, então, a gente tem ainda cinco mil pra conseguir, é muita coisa, cinco mil e pouco, que a gente pega mil e pouco por cada treino, né, então, tá bom, mas é isso, corrida promete, vamos lá, agora sim, vamos pra, vamos pro treino livre, vamos lá, né, uva do like na mão, essa cara aí triste é porque tá chovendo, né, esse tipo de chuva vocês já conhecem como é difícil, né, a gente conseguir alguma coisa, carro tá legal, pelo menos no treino livre, uma coisa que eu prometo pra vocês é uma corrida boa, que o carro tá bem na mão, tá bem legal, sabe, mas essa chuva aí acaba com a gente, né, e eu vou deixar o carro pra corrida, óbvio, né, tentar pontuar na corrida, então a gente vai dessa forma aqui, e funcionou muito bem, mas pra essa chuvinha aí já não sei, né, vamos lá, pessoal, notícia boa, hein, tá molhado aí no asfalto, mas liberar a gente de pneu, se... não fui nem eu que pedi, hein, a gente é o último a entrar na pista, vamos ver se a gente consegue fazer algo legal aí. não fizemos nem nenhum setor até agora, mas eu vou acelerando tudo que eu posso. Quase. Atenção. Cara, mas não vale nada, tá, galera? Porque eu fui o último a entrar na pista E a pista tava secando, né, cara? Aí veio o tempo absurdo Não foi absurdo ainda Galera colando aí Tomara que continue assim, cara Pelo menos fica um pouquinho mais justo Que não é justo Mas fica um pouco mais justo que o perna intermediário O perna intermediário aqui é triste demais Mas vamos lá, galera Passamos, que é dois, já tô feliz, vambora Mesmo esquema, galera Último a sair da pista Último a fazer, né, a qualificação Entrar na pista Vamos lá É mais escorregadio É mais escorregadio É mais escorregadio Quase que a gente roda galera, quase que a gente roda, caraca que saída de traseira ah meu Deus do céu, os caras foram de pneu amarelo cara, eu acho que dava para ter ido pessoal, eu acho que dava para ter ido de pneu amarelo Mas cara, não dava, pô, mas não dá, não esquece, não dá, a pista estava úmida, você vê só como é bug cara, pneu amarelo na chuva não segura nada cara, borracha dura, não tem temperatura E eles conseguem fazer isso, sabe, tipo, é absurdo cara, eu com 3 décimos a mais, eu já estava fora, é complicado cara, mas vamos lá A gente tem dois ali que podem entrar na nossa frente, vamos tentar fazer uma boa, uma boa, um bom Q3, eu estou bem feliz cara, pensei que a gente não ia para o Q2 Ainda estamos indo para o Q3, então está ótimo, estamos no lucro, vamos lá Está seca hein Nem é seca, úmida, né, mas vamos lá Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. 24, cara. É muito baixo, cara. Mas é isso. É isso. Estamos aqui para treinar, para ser difícil mesmo. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Bottas, Verstappen e Alexander Albon. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. Beleza. Nem o Mickey fez a polha, para vocês verem. Interessante isso. A gente ficou um segundo praticamente. Daqui para cá a gente não conseguiu nada. Estou feliz por isso. Pelo menos os dois carros que nós poderíamos tirar, a gente tirou. Imagina, baixar mais meio segundo eu não ia conseguir. Mas está bom. Vamos lá. Vamos tentar. Lembrando que vamos ter carros largando com o pneu amarelo. Dois, né? Mickey é um. Vamos tentar fazer uma boa largada. Pontoar. E vamos ver o que acontece. Vai ser uma corrida legal, galera. Vai ser bacana. E pista seca dessa vez. Seca, seca. Então, eu espero que o carro fique bem legal para a gente poder ir subindo aí nas posições. Galgar posições melhores em pontos também. Vamos lá, pessoal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Conto com a presença de vocês hoje à noite. Deixe seu like. Compartilhe aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau.